Primeira divisão, alto da sobrancelha e dos dois lados você vai fazer a mesma coisa, repartir o cabelo aqui contornando a orelha até a nuca. Agora nós vamos pegar uma mecha de cabelo aqui na frente, dividir em três partes e vamos começar uma trancinha bem fininha embutindo de cima e de baixo. Legenda Adriana Zanotto As duas trancinhas feitas, agora nós vamos trabalhar este meio. Este meio nós vamos separar mechas de uns dois ou três dedos de largura, venho com um pozinho texturizador, desfio a parte de trás, um pouquinho de spray fixador na raiz, toda essa parte que ficou solta eu vou fazer a mesma coisa. Agora a gente traz todo este cabelo para trás e com o pente garfo a gente vem ajeitando. Agora você vai usar dois grampinhos número 5 e um elástico de silicone. Vou colocar um grampinho em cada lado do elástico, vou entrar com o grampinho de um lado, seguro a pontinha e puxo o elástico até o outro lado, que eu vou fazer a mesma coisa, também entrar com este elástico dentro do cabelo. Segurei aqui, agora eu vou puxar esta parte aqui da frente para formar o meu topete, o meu primeiro topetinho aqui. Este primeiro eu não faço ele tão alto, agora para eu ajeitar com o pentinho garfo, para eu alinhar aqui, segura na frente e alinho. Prendi da mesma forma, agora volto a puxar. A partir deste segundo sim, eu posso puxar bastante, deixar ele bem alto, bem fofo, bem bonito. As duas trancinhas laterais podem prender tudo no rabinho baixo. Se você quiser deixar individual, também pode, isso vai do seu gosto, do gosto da cliente, do que você achar que fica melhor no cabelo. Vou desmanchar as trancinhas que sobraram. E agora eu vou fazer um babyliss aqui, nesse rabo de cavalo. Prontinho, caixei todinho esse cabelo. Agora nós vamos desfazer esses caixinhos com o pentigarfo. Sempre o pentigarfo, né gente? Eu tenho esse pentinho garfo para vender, tá bom? Só chamar no direct. O pentinho garfo e os palitinhos modeladores. Você puxa aqui a parte de cima, penteia o caixinho com o pentigarfo e vai jogando o spray fixador para ele dar aquele volumão no seu rabo de cavalo. E aqui gente, o nosso penteado de hoje, super estiloso. Muito obrigada por assistir, não se esqueçam do meu like aqui embaixo e até a próxima!